E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Sei, ativado, não tô brincando, corta o pescoço. Sei que eu já te vi lá no fundo desse poço. Se você apanha e é sem emoji, eu te vi no fundo do poço. E a Samara me liga até hoje. Você vem com a vacilação, o cara te vê lá no fundo do poço. Mas não, esteja a mão, só ajuda o irmão. Ele falou que é para espregar, só lá no pé da minha cara ser falso. Se você tentar espregar, só lá te vai voltar pra sua goma descalço. E quando vem pagar, tá tirando o trem só de bombão. Sem maldade, mano, nem precisei cantar a mão pra sua bomba, se não. Continuou e sentar de brincadeira. Hoje eu tiro o seu tênis, depois de arrumar a radeira. Nossa, se bosta de cima, você quer que eu esteja descalço em cima do palco? Garanto que mesmo descalço o parceiro tem, só lá eu vou mais alto. Você quer pegar o meu tênis? Sei como é. Pode levar o meu tênis embora. A caminhada tá dentro do meu pé. A caminhada tá dentro do pé, mas meu pé não leva ninguém. Você fala que sua caminhada é pé. Tá dentro do pé, meu amigo, então minha rima é eterna. Vamos ver se esse caminhão arranca nas suas pernas. Com certeza, a gente calenta o meu mano que é preferencial. Em uma cadeira de roda, meu freestyle é bem mais especial. Você não entende o meu mano, por isso causa cicatriz. Pode matar e cortar meu pescoço, você não vai pagar a história que eu fiz. Não me derrota pra estourar, porque eu não quero fazer a minha. Você que acha que sua história é importante pra eu, sem sacar a tovalinha. Olha só, fora aí pra vaca. Sem maldade, só a história te mata. Por isso que eu me trataco, é um rato que queima a capa. Queima, não compro o livro pela capa em conta, os eu tenho. Garanto pra você, meu mano, não entendeu, eu desenho. Você vai pagar meu livro, pode que esse é o detalhe. Meu livro, nós escrevemos outro dia o nome do meu livro, F-Style. Tá escrevendo o livro, também tem que essa boa parada. Se ele tá escrevendo o livro, não é improvido, chama decorada. Sabe por que você vai vender pra Jota nessa noite? O nome guri, é o que escrevi no Despingonte. Eu não deixo nada, o Calrô não é fraco, ele não atacou, então eu ataco. Olha a rima, a bagunha é louco, aqui na rima tomou patato. Olha o grande, a bagunha é louco, hoje o Calrô acordou cedo. Um monstrão, uma caminhada na aldeia, na frente do Calrô é um menininho com medo. Olha agora, vejo no seu olhar, não posso até travar. É tipo a rima, não matei você na primeira, a segunda vou te estravar. Assim que nós faz, tá ligado que parceiro, Calrô tá te espancando. Eu só errei na primeira, pois gosto de ver o meu inimigo agonizando. Não, tô tranquilo, sabe que eu sou mais profundo. Acordei cedo, um dia, pra compensar o seu 10 dias de vagabundo. O que mais é nada, mano, o que não é capaz? Se acordou cedo, mas volta pra tua casa, é tarde demais. Quando eu tô vivando, meu mano, eu sou empírico. Se a gente não me atacou, ataque, ataque, velho. E o ataque que você vai ter é cardíaco. Sabe que isso é RAP, quando eu vivando, eu vou proceder. Você fala de ataque, e agora? Tá bom pra você? Eu vou morrer, ataque cardíaco. Isso incomoda. Não emociona, eu queria educar a tênis alo, que é o mais foda. Mas assim, bagunha é louco no fim. Tá ligado, recado, seu ignorante. Não faz de frente, hein? Obrigado pelo elogio. Eu te considero o meu camarada. Se você me acha o MC mais foda, Cauã, eu não posso fazer nada. Foda, 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 Foda. Foda, 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 Foda. O que dá hora, que você me considera seu camarada. Até que sempre eu quero é mema. Porque eu não te considero nada. Aqui não vai dizer do gazecante. Você vai tomar um bota no flagrante. Sua ideia contra nem a quem nunca bate. É a arte de você fazer o forjante. Ei! Você sabe, mano, que só remédio em caderno. Já que não há mais considerações nenhuma Não vou te deixar vivo, vou te mandar pro inferno Você tá ligado que eu faço improvisação Mas no sério você é um sem noção Já que tá de Budweiser, toma essa surra sem moderação Ele tenta forjar um assunto Comigo não dá porque eu sou do filho Primeiro ele fala de inferno Daqui a pouco ele fala de filho Tá ligado o bagulho é louco Olha que eu te enraendo parceiro Essa linha de mito você ganhou Mas se resolve no terceiro Falo de inferno e falo de filho Nessa ser pereceu Falo de inferno e falo de filho Pois foi no inferno que o meu filho nasceu Sabe que eu só faço o meu papel O Tyler Mano nasceu numa situação de inferno Mas eu garanto que pra ele eu garanti o céu Intente amigão, você já tá ligado irmão Não adianta você vem atropelando Porque não chega tranquilo e calmo Você sabe que no momento eu sou alvo Mas mesmo assim eu sigo atirando Onde você acha que é tudo isso mesmo Mas fica tranquila pisando aqui na city Você acha que é dono com o trio Aê, tô entreiando lá nesse beat Mas você não sabe o que é isso Então estrada aí, aprende a contar Sem maldade mano, eu cansei dizer algo Por isso que aprendi a atirar E mano, sem maldade eu provo que minha rima é brava Mas de escada, aponta que é algo Quem vai levar o resto, salve algo Pode ser um album pop Pode ser um de França Você é louco Não adianta quem fica pra limpar as lambanças Quem faz é nóis, é o hip hop Você não sabe com a capita parceiro Eu não vim pra arrumar nada mesmo Você acha que é o gangueiro Eu sou o ping bagunceiro Sem maldade camarada A lambança já tá no hip hop de miliado Desde o MC que paga de agressão De mulher e os amigos passam pano Eu estou ganhando que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lambança Então sou venice, te limpei com flor e preta Quem é gris de minas, toma chato em quatro quina Enfim, não chega aí, manda verso Mas a massa, mano, é chato em quatro rimas Oh, 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 oh Mandando você montar lá pro fundão da lente Porque eu sei dizer, é esportado Cê diz aqui, já tá classificado Tô esperando chegar pelo estado Tô esperando chegar pelo estado Por isso que você tá de vacilação Presta atenção, cê tá esperando Eu já cheguei, eu não tenho pão Os dois dias tá, meu mano É quatro quina, quatro rimas, camarada Tão perdendo no terceiro Passam quatro quina, meu flor Pega da fina Pega da fina na lada Porque se cê ganha, virou burguesia Não tem problema, tá ligado, parceiro Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia Para sair em trofinal Porque nem tem problema, cê cria Você tá lá, fica esperando eu chegar E vai a tomar raciocínio do garrinho Cê manda de camarada Vai ver, não, eu pago seu parão de LED Eu sou o Pico Cazuza, exagerada Porque se afete Vai ver, não, eu não, que agora eu te mato Isso daqui é um fato Olha pra mim, seu novato Chama o Cazuza e nada na piscina de rato Um, dois, um Cê tá ligado que o talento do do rap evoluiu Você é o pirata, eu sou o capitão desse navio E no final das contas, no clome pop Eu tô acostumado com as maré A profundeza do hip hop Cê sabe, coisa de breve Você não é bacana, sou fundo Igualzinho falsas de mariana E quando eu faço rap, cê não engana Te mato pleno e pra fazer freestyle Vim que sua alma tá plana Será que esse capitão o representa? Será que aguenta o barco a hora que ele arrebenta? Você me entende, Big Mark? Chega nesse rap e mostra que ele é a própria tormenta Ou seja, eu sou aquela embarcação Que é sem rumo, não preciso capitão Porque sinceramente eu represento a raça preta Se for pra ser nazi, eu sou o próprio pérola negra Eu vou te explicar Pensei que você que arrima e não apela Eu não sou mais preto que você Desculpa, mas eu sou mais capacitado de ganhar sem minha luta Ué, eu não tô apelando Eu só tô rimando Você que tá se atacando Você que tá vendo isso como uma apelação Eu só tô falando a minha alta afirmação Sua alta afirmação Você falou que é o capitão Na verdade, meu parceiro, você pagou de negão Eu sou do tipo que grita os arrancos Eu sou respeitado pelos pretos e odiado pelos brancos Você é odiado pelos brancos Ouve igual carro velho, quer pegar no tranco Você tá entendendo? Odeia pelos brancos Como se sente odiando o seu próprio tranco? Na verdade, meu parceiro, eu vou não proceder Odeia aquele que fez o seu passado sofrer E no final das contas, na rima eu te calo Eu pego no tranco, mas eu não vou de embalo Você não vai de embalo, você vai de ré Se falar muito, desce do carro, você acaba a pé Ai, meu apelado é passado, você não é da rua Não fala deles, seu otário, essa dona é a sua Essa dona é a minha demora, eu vou pra frente Não tenho culpa deles, escraviza a sua gente Hoje com o microfone, chegou a minha vez De rimar e tentar a merda do que o meu povo fez Ai, tá vendo só? Eu fiz a alta afirmação E tudo que eu fiz foi falar que eu sou negrão Ai, como ele não entende a mim, eu fui mochão Associou tudo que eu disse à escravidão Já nem me se magrão Já tô mais do que acostumado a bater no vacilão Porque cê sabe, vou te falar Você magrão, tipo seu madruga, também tá acostumado a apanhar Então segue assim Cê sabe, mano, eu sou curvel Mas você não vai ter como tirar o chapéu Vou arrumar um chapéu aqui no clima Pra tu fazer igual o raju e tirar o chapéu pra merda Não mego e não tiro o chapéu Porque você queria ter mandado um verso bom Mas foi fraquinho Meu parceiro, agora eu mostro bom Eu sou cruel Você vai sair fora com seu banquinho de filhinho E vai tranquilo e calmo Porque aqui não é o show Cê mete o louco, pai Mas nós sabe bem qual que é seu flow Sua levada Suas palavras É tudo isso, é curada Cê fala pra caralho Mas mano, cê não rima nada Eu não rimo nada Tu é o esquilo Eu sou mamute Só por pança tá cheia De chute Deixa eu te falar Cê falou do branco Você falou de branco Ó o preto batendo no cão Nada do que cê fala, mano Que eu também sou preto Mas pegando sua analogia Nessa aí, nós vem do preto Que eu sou esquilo Que criou a confusão dela Do gelo Você é o mamute Que corre nela Tremendo de medo Você tá popando Eu sou aquele tipo Tubarão Que sai na joga E você vê que você é um oponente E você treme Quando vê meus dentes Eu não vejo seu dente Quem treme mesmo é dentista Falando, meu Deus do céu Nunca tive um trampo desse Na toda minha vida Aí ele fica falando Mas não é falão Porque é rasura Você só se compara com tubarão Se com o outro superior Pra ficar trocando, meu mano Cê sabe que eu rimo pra caralho Ainda bem que o dentista Fica papado Pelo menos eu arrumo um trabalho Com o cara cê tá ligado Com o cara cê tá ligado Com o cara cê tá tranquilão Graças a quem Que o cara tem dinheiro Pra poder pagar pensão Aí Pela seus dentes Com a fada do dente Terra contente Quem sabe na próxima Você manda um verso mais inteligente Por enquanto você não foi nada A gente não foi nem um bom oponente Cê dá trabalho pra MC Não, é pra esse MC na sua frente Pela, 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 pela